Bom dia, bom dia, bem-vindos com a alegria que te recebo aqui no meu estúdio mais um vídeo no canal Cristal Sol, Lua e Estrelas, onde hoje nós estaremos conversando com o Baralho Cigano sobre os pensamentos, os sentimentos e que atitude esta pessoa pretende tomar com relação a você, certo? Bem-vindos, eu amo você. Se você é novo por aqui, já vai logo se inscrevendo, tá? Acione o sininho em todas, porque hoje à tarde tem vídeo especial. Hoje à tarde nós traremos aí um vídeo que fala, é uma rapidinha, sabe? Eu assim, terças, quintas e sábados eu gosto de ter aquela rapidinha especial, né? Pra animar tua noite, pra tua madrugada, enfim, onde é que você estiver, certo? Saiba que você é muito importante e todos nós aqui do canal dizemos pra você, bem-vindos a essa família que tem o amor como base de todo o trabalho. E pra você que já está sempre por aqui, mas muito obrigada, porque eu sei que você tem deixado o teu joinha, o teu comentário, porque você gosta desse canal, afinal, se você está aqui comigo, você gosta. Muito obrigada, eu te abençoo em nome de Deus e te bendigo em nome do povo cigano para que seu maior desejo também hoje se realize. Nós estamos aí nessa belíssima oração metafísica para o amor no mês de novembro. Quando fizermos esta oração, pense em algo que você quer muito com seu amor, uma mensagem, o que que você quer? Que nos próximos dias aí ele te manda uma mensagem, que ele lhe telefona, que ele marca um encontro. Oração metafísica, bora lá, você e eu e logo em seguida pensamentos, sentimentos e que atitudes você pode esperar, certo? Bora! Ó Espírito Universal, neste momento de silêncio e reflexão, eu me uno a ti, a fonte de toda a criação para buscar e invocar o poder do amor, a mais profunda e transformadora força do universo. Eu reconheço que o amor é o tecido que une todas as coisas, a essência que permeia cada partícula do cosmos. É o laço que nos une, a centelha que nos faz verdadeiramente humanos. Hoje, aqui e agora, eu abro o meu coração e minha alma para receber e compartilhar o amor em todas as suas formas. O amor por mim, por mim mesma, o amor pelos outros, o amor pelos desconhecidos e o amor por este mundo que compartilhamos. Eu peço que me concedas a sabedoria para compreender que o amor não é algo escasso, mas um recurso infinito, que ao darmos amor não me enfraqueço, mas me torno mais forte. Que o amor flutua em mim como a correnteza de um rio de águas puras, nutrindo as mentes e os corações daqueles que cruzam o meu caminho. Permita-me ser um farol de amor, irradiando positividade, compaixão e aceitação por onde quer que eu vá. Que eu seja um ímã para as almas afins, atraindo para minha vida relacionamentos autênticos repletos de amor e harmonia. Que todos os que me cercam sejam abençoados com amor genuíno e respeito mútuo. Conceda-me, ó Deus, a força para superar os desafios que o amor pode trazer, a paciência para aceitar as imperfeições e a capacidade de perdoar, pois o amor é a maior fonte curadora de todos. Que o amor seja a lente através da qual vejo o mundo, revelando a beleza em todas as coisas, mesmo nas dificuldades e nas sombras. Permita-me que o amor dissipe qualquer medo, dúvida ou raiva que possa residir em meu coração. Em tempos de solidão, que o amor me preencha. Em tempos de tristeza, que o amor me console. Em tempos de alegria, que o amor me leve. E no amor, eu encontro a cura para todas as feridas antigas e o incentivo para continuar avançando em minha jornada. Que o amor me ajude a ser um foco de luz e de mudança positiva, a fazer parte deste mundo num lugar mais compassivo e unido. Que o amor seja o alicerce de todas as minhas ações. E que as minhas ações inspirem amor aos outros. Assim, neste momento sagrado, peço que o amor se manifeste em minha vida. Que ele seja a força motis que impulsiona a minha jornada, tornando-a com uma celebração constante de conexão divina. Que minha bondade e compreensão sejam contagiantes. Que o amor discípico, qualquer sombra de medo ou dúvida. E que o perdão seja a âncora de todas as relações. Que o amor seja meu guia, minha luz e minha inspiração. Assim seja neste momento e para sempre. Amém. Cigano Iago, Cigano Igor e Cigano Ramírez. Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos e que atitudes eu posso esperar por parte da pessoa amada. Vamos lá? Eu vou trazer aqui a energia da pessoa, porque a energia que ela sente com relação a você, o momento que ela pensa em você, que ela encontra você, o que ela tem uma lembrança sua. Que energia desperta dentro desse ser de luz. Que tipo de adrenalina passa a tomar conta da vibração dessa pessoa. Vamos lá? Neste momento quero manifestar minha imensa gratidão por todo o seu apoio ao meu canal. Que seja retribuído em dobro para você e que você sinta-se imensamente feliz. Que uma nuvem de felicidade e pouso sobre você neste momento. Bem, nós já vimos aqui a energia. Agora nós vamos ver algo sobre linha de pensamento dessa pessoa com relação a você. Então, essa pessoa pensa em você. Que tipo de linha de pensamento essa pessoa tem, então. uma mensagem final com ela, a sereia. Que mensagem, que conselho ou o que ela quer lhe contar. Vamos lá? Que o Senhor abençoe todas as minhas palavras e que da minha boca saia apenas a verdade, nada além da verdade. Amém. Eu vou separar o Cigano Ramírez, o terceiro deck. O Cigano Igor, o segundo deck. E nós vamos começar com o Iago no primeiro deck. Pensamentos, sentimentos e que atitudes você pode esperar desta pessoa? Hum, chá de outono. Que delícia. Bem. A energia dessa pessoa, ela está num lado um pouco negativo. Ela vê as coisas de uma forma um pouco sombria com relação a você. Talvez a perspectiva de não ter perspectivas. De, como assim, Cristal? De não conseguir realizar aquilo que quer. Então, ela fica um pouco negativa. Às vezes, ela desacredita. Tá? A linha de pensamento dela sobre você, você me critica, você me diminui. Mas quando você me elogia, o meu amor apenas flui. Tá? Então, seja, se você está vendo esse vídeo agora, mande uma mensagem de elogio. Diga que você admira o trabalho da pessoa. Diga que você está com... Ah, elogio. Um elogio. Que você admira o trabalho. Que você acha uma pessoa muito elegante. Enfim, né? Um elogio. Certo? Diz que você, por exemplo, pode ter passado em frente a uma vitrine. E viu uma roupa que combina com o bom gosto da pessoa. Alguma coisa assim. Faça a pessoa se sentir... Isso vai fazer bem. Porque como ela está num lado sombra. Ela vai se sentir mais animada com o elogio. Por mais bobo que ele pareça. E inusitado. Nossa, como é bom do nada receber um elogio assim, grátis. Do nada. Gente, é incrível. É maravilhoso. Faça isso. A jaspe sanguínea. Cigando de água. Essa pessoa está num momento de dúvidas. Porque provavelmente vocês estão aí afastados neste momento. Mesmo que vocês tenham contato. Mas não existe o contato físico, o amor. Tá? Aqui, não fala muito dos sentimentos. E algo que vem mais direto dizendo. Neste momento, essa pessoa pensa. Ela tem dúvidas, tá? Ela está entendendo uma situação. Ela está tentando entender algo com relação a vocês. Entender se realmente vale a pena. Se realmente é isso que quer. Que atitude. Ela se questiona, tá? Então, mas ela tem o grande desejo. O pensamento dela é de tentar se reaproximar. Ou se aproximar de uma forma diferente. E essa pessoa quer muito marcar um encontro com você, tá? Esse é o pensamento. Marcar um encontro. Que atitudes você pode esperar? Pois eu vejo essa pessoa querendo e vai marcar uma conversa com você, tá? Então, talvez justamente para esclarecer. Por ela estar neste momento, eu já gosto de você há tanto tempo. Mas parece que as coisas não se definem. Essa pessoa quer um encontro para uma conversa. Ela quer cortar as dúvidas e a insegurança. Ela não quer mais sofrer com a incerteza, tá? Ai, Cristal, mas eu estou aqui pronto há 500 anos esperando por essa pessoa. Pois é. Mas dentro dessa pessoa, talvez tenha coisas que não estejam, né? Que a gente não está preparada para ouvir. Essa é a verdade. Essa pessoa é uma pessoa que tem com você uma ligação espiritual, tá? A Carta das Estrelas vem mostrando isso. E é justamente por isso que essa pessoa vai se aproximar. Você terá notícias dela. Ela, por ter esse contato espiritual com você, ela muito pensa em você, certo? E aqui, mais uma vez, mostrando. Olha, as cartas praticamente se repetem. A Cegonha repete o livro aberto. É um novo entendimento. Buscar um novo entendimento, tá? Essa pessoa quer definir a situação. Ela quer um encontro e ela vai marcar um encontro para ter uma conversa esclarecedora com você, tá? Aqui mostra a torre, mais uma vez, ela não tira você do pensamento. Logo, subentende-se que existe um sentimento. Se eu não gosto de alguém, eu não penso na pessoa. Eu me dedico a outros pensamentos, né? Vou ler um livro, vou sair, vou para o... sei lá, né? Enfim, outros contatos. Mas essa pessoa não, ela não para de pensar em você. E isso é muito claro, tá? Essa pessoa quer que mudanças aconteçam. Ela deseja esses encontros. Gente, todo vídeo eu trago aqui para vocês alguns links, né? E hoje eu vou trazer uma meditação para aquilo que você mais deseja, tá? O que você mais quer. Faça uma meditação em cima disso. É o primeiro link. O segundo link é o da transmutação, né? Que são os sete raios solares. Hoje é o quinto. Então, você pode fazer esses links. Eu também vou trazer, no quinto, tudo sobre vocês dois para que você entenda bem a situação, tá? E aqui fala que é um momento realmente kármico, né? É um momento de transição, né? Aqui diz o lado, o momento sombra de uma situação. É o momento onde um karma parece que pesa com mais força. Onde o sentimento estranho toma conta, certo? Então, aqui o sentimento está um pouco vago, certo? Mas o pensamento, eu posso lhe garantir, é aquele que está em você. O que ele pensa ou ela pensa sobre você é querer encontrar você para conversar e para tentar clarear. Clarear o livro aberto duas vezes. Clarear uma situação. E o que ela vai fazer? Ela vai te mandar uma mensagem ou vai te telefonar justamente convidando você para uma conversa, tá? Esta é a situação da leitura do baralho do Cigano Iago. O pensamento é você. A atitude vai marcar um encontro, quer conversar, quer esclarecer algumas dúvidas para poder definir algo na vida dela ou dele para então seguir um determinado caminho. Porque é hora de tomar uma atitude. Ou eu saio fora ou eu fico de vez e venho de vez, entende? Então, aqui é um momento muito importante da relação. Não falou aqui dos sentimentos, mas é óbvio que deduz-se. Eu só quero, eu só penso em alguém quando esse alguém me interessa. Se eu penso tanto, logo a pessoa me interessa e eu gosto muito, certo? Ninguém perde o tempo pensando em alguém que não tem significado. O conselho é o seguinte, ou a mensagem. O espelho. É através do espelho, quando você olha para o espelho e reflete a imagem do outro, que você se conhece. Porque vocês dois são partes que se completam, tá? E veja o quanto vocês são iguais. Você e a pessoa são muito iguais em muitas coisas. Em outras palavras, vocês são almas gêmeas. Para definir essa situação, você também pode fazer a oração de Maria Passa na Frente para tirar as dúvidas, as incertezas, para que essa pessoa comece a poder enxergar melhor a situação, certo? Então, aqui não falou com todas as letras, eu te amo, mas nas entrelinhas mostrou isso bem claro, certo? Isso é muito bom também. Pronto, lá no meio, na hora de embaralhar, não fica junto. Gratidão ao Cigano Iago. Minha imensa gratidão pelo teu joinha, pelo teu café. Qualquer coisa que você deixar, qualquer comentário abaixo, estará ajudando e abençoando o nosso canal. Para você, que escolheu ele, o Cigano Igor, filho do nosso querido Cigano Pablo. O Igor foi um príncipe, né? Que passou por muitas dificuldades na vida e no sentido amoroso. Por isso que ele ajuda muito aos enamorados, tá? O Cigano Igor vem com a carta da lua, a carta dos sonhos, das fantasias, enfim. Vamos guardar aqui para não misturar. O Cigano Igor. A energia do imperador, aquele que te quer, que te deseja, mas que gosta de ter o controle sobre tudo. Um tanto quanto possessivo, gosta de manter as rédeas, não só da vida dele, como das que está com ele, para garantir que não se afaste, que fique ali na presença dele. O imperador é muito agregador. Ele agrega situações, coisas e pessoas, né? Ele conquista e quer para si, não compartilha, certo? A linha de pensamento desta pessoa. Que todos os dias eu possa te admirar. Você me ensina o amor. Que todos os dias eu posso. O imperador está ali. Ele tem, por exemplo, se nós falarmos de impérios, de conquistas materiais, ele quer ter por ter. Ele não precisa daquilo. Ele gosta de dizer, é meu. Porque ele já tem. Então, aqui. Que você fique comigo, pois eu quero te admirar. Que todos os dias eu possa te admirar. Você me ensina o amor. Então, essa pessoa, ela é um pouco egocêntrica. Que é para si, né? Para ter certeza que você está ali e está ensinando essa pessoa a amar com você. Ele se sente mais leve. Ela, ele. Pensamentos, sentimentos e que atitudes você pode esperar. Essa pessoa pensa que você estará com ele ou com ela para a vida toda. A âncora, a segurança e a certeza. Essa pessoa tem uma paixão muito grande por você. que você te deseja. É típico do imperador, né? Desejo, tesão mesmo. Você terá uma bela novidade por parte dessa pessoa. Vê essa pessoa, sim, te convidando a encontros calientes. Por mais que vocês hoje, talvez, estejam aí um pouco afastados. Ou então, você vai saber que até para aqueles que a pessoa tem alguém, você vai saber que houve um cumprimento por lá. Você vai saber de algo muito bom e que abrange um corte aí. Talvez alguma coisa que te faz feliz. Ou está decidido que vai mudar de lugar para estar mais perto de você. Ou então, até terminando um contrato de trabalho para se aproximar mais. Ou então, mesmo na vida amorosa. Não importa. Essa pessoa se aproxima mais de você. Essa pessoa contará algo para você que vai te fazer muito feliz. Eu vejo essa pessoa entrando em contato bem rápido com você, tá? A criança fala que essa pessoa vai te falar que ela fez um corte na vida dela e que hoje ela está mais pronta para ter um novo início. Ter uma nova, um novo fase, um novo ciclo entre vocês, tá? Aqui fala que esse gentleman, ou lady, né? Qual for o seu caso. Quer reiniciar e vai. Aqui o sentimento é de paixão. Mas essa pessoa, ela tem consciência, ela pensa muito em firmar uma situação com você. E ela... Então, ela pensa muito em firmar uma situação com você. Ela sente muita paixão. Mas o paixão, a paixão, também pode enluxir a palavra amor. Isso nós vamos ver agora se o Vladimir nos mostra algo, tá? Aqui mostra que ela vem para conversar, a atitude dela. Ela vai te procurar para conversar e essa notícia vai te deixar muito feliz. Ela vai te falar de algo que ela fez, uma atitude que ela tomou com relação para poder estar e ter um novo início com você. Um novo início, caso vocês estiverem afastados, ou uma melhora, um aprofundamento de relacionamento. Bom, se essa pessoa te ama, não tenha dúvidas. Olha só, embaixo da âncora é um amor para a vida toda. Esse homem ou mulher que você pensou irá te procurar para ter essa conversa sobre a nova fase que quer iniciar ao seu lado. Ela vem a um encontro de amor com você. Tem muito amor. Essa pessoa te ama. Ela vai te convidar para um momento caliente, digamos, e onde vocês chegarão ao êxtase, onde a química estará explodindo em acordar a serpente, a energia condaline, tá? Essa pessoa e você, homem e mulher, pode ser duas mulheres, dois homens, mas o casal é um casal que muitas vezes é invejado por muitos. Por ele ter essa energia de imperador, esta pessoa é invejada. Então, para você, eu recomendo também, além da meditação para conseguir aquilo que você mais quer, a oração de Maria passa à frente. E o quinto link é o tudão, que é muito importante, tá? Receba o presente do universo. Você pediu, você orou, é hora de... Veja só, aqui um pássaro entregando a sereia um presente. Receba o presente que você pediu, vem dos altos, vem dos céus. Então, aproveite esse momento, faça amor, seja feliz, né? E se você é um casal que desperta uma inveja pelo brilho que vocês têm, principalmente ele, ele causa muita inveja nas pessoas, ou é uma pessoa, ele ou ela, a pessoa que você admira, ou é uma pessoa muito bonita, ou é uma pessoa muito bem-sucedida, ou aquele ar de, hum, cheguei, eu sou o imperador, sabe? Isso desperta o olhar do sexo oposto, né? Então, para que você não seja atrapalhada, a oração de Maria passa à frente. Proteja a tua roça, que o gado é teu, tá? Preste atenção nisso. Credo cristal! É isso mesmo, bem assim. Vamos lá, sigando o Vladimir, vamos recolher as lâminas. Gente, com vocês também acontece isso, esfria, tudo fica caindo dos dedos, os anéis, ó, tem que estar cuidando. Gente, esse anel é apertado, no verão e no inverno ele cai, esse aqui também, esse aqui também, tudo, ó, 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 tudo cai, tudo cai. Ó, as três alianças aqui, que são as aparadoras e alianças, tudo cai do dedo, não é normal. Não é normal esse clima frio. Gratidão ao cigano Iago, não. Igor, o que ele merece? Comenta aí abaixo, conta pra mim. O que o Igor merece? Pra você que escolheu o cigano Ramírez, o quarto verde, a energia desta pessoa com relação a você é a energia da força. Não vou te amar mais, não quero te amar. Porém, o sentimento é maior, essa pessoa não consegue resistir aos teus encantos. Para um outro grupo, a energia é a seguinte, eu vou lutar por você, por você, eu não desisto de você. Ou então ainda, eu vou lutar pela nossa liberdade de podermos estar juntos. Adapte a sua situação, a linha de pensamento que esta pessoa tem sobre você. Quando diz que me ama, eu entrego meus sonhos. Seu amor é honesto, entregue-se. Olha que lindo, olha que lindo. Gente, é muito amor. Essa pessoa realmente luta contra os sentimentos, né? Ou luta pra te conquistar, ou alguma coisa nesse sentido. Pensamentos, sentimentos e atitudes deste ser de luz. Olha, aqui tem fartura, tem compartilhar. É quase como a carta dos peixes, só que simbolizada pelos porquinhos, né? Porque mostra os sonhos, os desejos e a fantasia. Olha quantos sonhos que estão por se realizar. E o porquinho é o símbolo, né? É o símbolo da economia, da prosperidade, das coisas boas, né? É uma pessoa que pensa em prosperar a seu lado. Afinal, o cupido acertou em cheio o coração desta pessoa. Como eu já dizia ali. Aqui, esta pessoa pensa em assumir um relacionamento. Muitas vezes, ela se esconde, né? Aqui, não é o esconder, não é o sair de dentro do armário, né? É, sim, mostrar ao mundo os sentimentos, tá? Vocês, provavelmente, estão passando por um período um pouco paradinho de uma situação. Mas, isso logo se transforma. Porque, afinal, um coração partido, um espelho quebrado, né? Mostra aí uma certa tristeza. Porém, essa pessoa quer e vai te propor momentos. Por mais que hoje vocês, talvez, estejam aí o livro fechado, né? Onde a maioria das situações, porque cai na linha de meio, que vem mais lâminas. Fala de alguém que, neste momento, está um pouco receoso de se entregar. E, por isso, luta contra tudo isso, tá? Mas, o pensamento diz, quando diz que me ama, então, as coisas mudam. Então, a pessoa, às vezes, luta contra esse sentimento, mas não consegue se afastar, né? A carta da luta. Porém, aqui mostra que essa pessoa, sim, ela, por mais que estejam as coisas andam um pouco estranhas, né? E podem não parecer isso. Essa pessoa, ela pensa muito em prosperar. O cupido atingiu o coração. Essa pessoa se resguarda um pouco, mas logo chega o tempo do livro se abrir e ela sai do armário e confessa o amor dela. Hoje, ela está com o coração partido, talvez por não poder fazer isso. E isso pode ter, inclusive, a ver com situações financeiras, com questões práticas da vida dessa pessoa, tá? Essa pessoa quer muito comemorar. Então, o sentimento já veio aqui no cupido. O que ela vai fazer? Ela vai te procurar em um determinado momento, porque ela cocria isso, independente da situação, uma bela comemoração com você. Aqui, eu também vejo que tem muita coisa, exatamente, reflexos da vida, né? Então, essa pessoa também traz muita coisa. Aqui, é preciso acontecer, talvez, um perdão, porque o espelho me mostra que algo aconteceu entre vocês, né? Ou nesta, ou em outra vida, que acabou fazendo com que, de vez em quando, alguma mágoa surge. Então, o coração fica partido, a pessoa se retrai e não assuma. Então, faça, por favor, a oração do roponopono, porque se houver algo que espinga de uma outra vida, de uma outra situação, o roponopono é perfeito, certo? Vamos ver aqui o que o cigano Vladimir. Então, aqui, você já viu que o cupido, porque essa pessoa tem um resguardo, ela guarda algo que ela não quer te amar. Porque, às vezes, nós encontramos alguém e dá uma sensação estranha. Conhecemos alguém e os santos não se, sabe? A pessoa meio que se, né? Retrai, ou a gente se retrai. É uma pessoa bonita, é uma pessoa bacana, tudo. Mas, tem algo ali que eu não sei, que eu não confio. Talvez seja isso. Então, o roponopono, por favor, pra você. Todos os links, as orações que eu falo, você encontra na descrição deste vídeo. Por que que a cristal indica as orações? Porque eu acho que é muito importante, quando você tem um problema, não só saber da situação, como achar uma maneira, uma solução de resolver este problema. E as orações, do meu ponto de vista, orações, exercício de lei da atração, são simplesmente fantásticos. Então, o link, um, dois e, depois o roponopono, acho que o roponopono, o terceiro. Um, dois e três, pronto. Coloca aí pra você, tá? Gente, o sentimento é de muito amor. De muito amor mesmo. Porque o cupido aqui atingiu em cheio o coração dessa pessoa. Essa é uma pessoa bastante sonhadora, tá? O sonhar em prosperar, em conseguir coisas melhores pra poder oferecer aí pra você, tá? Esse homem ou mulher vai chegar um momento que não vai mais conseguir se esconder atrás de uma parede, num armário e não expor os sentimentos dele ou dela. Essa pessoa está nos seus caminhos e isso está escrito. E então, mais uma vez, isso me confirma roponopono. Essa pessoa vai vir ao teu encontro, ela vai marcar um encontro com você, essa atitude, e aqui me mostra que ela realmente tá com orgulho ferido, coração partido, algo nesse sentido. Então, perdão, galera. Essa pessoa tem um sentimento pesado, uma tristeza, um desgaste muito grande. E é então que ela quer comemorar com você e que o passado fique pra trás, que nada mais atrapalhe vocês dois. Ops, tchá! Vamos lá? Mudança e transformação. Acabe-se a tristeza em nossa vida. Nós queremos transmutação, nós queremos transformação. Olha que coisa mais linda. E o meu anelzinho caindo. E a sereia aqui dizendo o seguinte, juntos, juntos nós somos o caminho. E essa pessoa significa pra você um guia, um mentor, alguém que você pode confiar, um amigo que você pode confiar. Um amigo, é que a palavra amigo em holandês, friend, friend é amigo ou é namorado, tanto faz, tá? Que você pode realmente confiar. Entregue-se, ame, tá? E faça aí o roponopono, o link um, dois e três pra você são perfeitos. E o cinco é interessante pra você entender algo dessa situação. Neste momento, eu peço a Deus que ilumine você, que o povo cigano te bendiga e que seu maior desejo se realize. Não deixe de vir aqui à tarde porque tem vídeo esperto. Beijos. Amo você.